Ok, vamos ocupar aqui. Tudo morre. Tudo morre. Não, eu te culparei. Eu te culparei. Aqui provavelmente está cheio de troll de novo. E já que a gente está com a outra cidade ali, não é mais útil a gente vir pegar. Eu te culparei. Ah, Vlad... Como eu imaginei, esse cara está indo para o altar da criação aqui. A gente não alcança, então... Mantenha o saco aí e na próxima altura a gente ataca o Rei Bastardo. Deleve-a-me. Deleve-a-me. Eu só vou. Traga a guerra. Ninguém vai viver. Veja o sangue. Esta noite... Esta noite... Aqui a gente vai vindo para a fortaleza de Vorag. Sim. Qual é o seu caminho? Na minha caminho! Na minha caminho! Não tem nenhum exercício montado aqui até então. Perfeito para ser atacado. Aqui... Vamos lá para a HXR. Eles vão servir. O sangue da morte está forte. Em breve eu vou ser todo poderoso. Não dá para ir por aqui, né? Tem que dar a volta por baixo. Qual é a força que o Quick está? Uma bosta. Você está bem? O que você quer? Traga-me a carne para a HXR. Agora ele não vai correr porque ele não tem cidade. Estrela! O Têmer pode me ajudar a limpar os ratos aqui depois. Vem para cá. Agora é o caos. Eu não sei porque eles estão passeando. Tudo morre. Decreto aqui. Pode colocar ordem pública. A corrupção está bastante a nosso favor aí. Mais para frente. A gente praticamente tomou a guerra do Manfred aqui e resolvemos ela. Porque olha... O negócio está doido, velho. É... As opções não parecem estar boas. As gotas... Nossa, agora deu erro porque eu não estou conectado à internet. No aplicativo da Justiça Eleitoral. Aí é top. Eu não devo estar na internet não. Ao vivo? Imagina. Pelo menos o Manfred vai terminar de matar o exército aqui. Um exército de esquina escravos. O que farei? Um exército de esquina escravos. Um exército importantíssimo de esquina escravos. REC. A assurdação! Um exército de esquina escravos. Um exército de uponques. Vamos atacar um múltiplo com dois exércitos para não precisar lutar, outra guarda sem perder tempo. Isso vai parar! Destrua-os! Destrua-os! Precisa-se da força de vida! Muitas chances! Muita-os! 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 Investida para o Robo! Coloca aqui, coloca opção, ordem pública... Muita! Muita-os! Mandar um exército câncer? Fundo zumbis! Não, isso ai não ganha de nada! Não fica viável não! Não fica viável não! Faxão de Nurgle! Faxão de Nurgle! Não vejo a hora de você ganhar o Sr. Lindalha! Faxão da Tripa Podre ai já caiu! Tanto morrer! Falta sooo... Aqui, acho que a gente achou a ultima. Não tenho-o! Dois povoados, exato! Só tenho o monolito de carne e o acampamento de varg ali. Essa metade é importante! Muitos morreram! Ainda não conseguimos a facção, mas de boa. Provavelmente porque eles ainda tem a morte das serpentes aqui. Quantos probados eles tem? Um só. Então é ali mesmo. E a gente já destruiu os Trolls. Limpamos a galera, velho. Esse daqui é só esquema escravo. Tchau. Glavucoso. Tchau também. Você pode colonizar aqui. Traga-me a flesch para a craft. Traga-me a flesch para a craft. Então eu vou ser todo poderoso. Isso deve ser importante. Michel Temer. Vem pra cá. Vem pra cá. Os caras quiseram realmente lutar o Quick contra a gente. Coragem. Definitivamente coragem. Amiguinho. E você deve alcançar aqui agora. Você deve alcançar aqui agora. O que é o Isladeiro da Morte? O Isladeiro da Morte. Ah lá, você perdeu o espectro que eu tomo o lar, já tem aqui para tomar de volta, mas pode pegar mais um. Soladeira da morsa de guarnição, tem um marco aqui, que dá essência magia para os exércitos, parece top, vamos tirar esse aqui. Não, eu tiro esse aqui de crescimento. Uma muralha aqui. O Gríngor até chega com esse exército ali, esse aqui, fraquinho. Ele está tudo na nossa mão já. Vocês podem tacar aqui a fortaleza de Vorag. A gente precisa de um arit, senão não dá para atacar. Vamos atacar primeiro aqui a rocha esfolada com vocês, o exército full monstro. Tick tock Gríngor, seu tempo está acabando. Deu para assassinar o cara aqui. Deu para assassinar o cara aqui. Decreto, ordem pública. Ordem pública. A gente vai atacar ele de duas frontes aqui. Acho que dá para colocar você em marcha e descer aqui já. Um pouquinho. Você não vai dar para mexer ainda. Mas com o tanto de osmose que está tendo aqui de corrupção, eu acho que resolve rápido. Pode botar ordem pública também. Outro decreto, ordem pública. Outro decreto. Beleza. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. O Gríngor deu um bom desafio por um tempo. Mas era só questão de trazer os exércitos aqui. Eu podia ter feito muito mais exércitos com o dinheiro. Mas eu gostaria de deixar pelo menos uma chance para ele. Mas foi divertido. A campanha é bem legal aí. Com o Alec e a Harkon. Uma posição diferente para os vampiros. É perto do Império, mas não perto do que a gente está acostumado. A gente sofreu muito ataque no começo. Foi uma campanha difícil pra caralho de sobreviver ali. Batalhas tensas que se perder esse exército principal, acabava a campanha. Mas deu certo. E estou muito feliz com o resultado. A gente pegou praticamente o velho mundo inteiro. Ok, a tribo Chifre Rubro aí está sinistra. Nem sei onde eles estão. Mas a força que apareceu pra eles estava alta. Ou não. Por que a força apareceu pra eles 70%? Se só tinha esse exército bosta. Declarar a guerra, de novo. Esse é o duerto. Toda hora, mano. Absolutamente ninguém. É a força da floresta. Declarar a guerra. Mas eles nunca saem da cidade. Andar até ali vai ser um saco. O que você quer? A gente matou muito orc. Orc e Skaven, a gente passou o carrinho em todo mundo. Vem aqui não tá dando atenção, então a gente tem que vir saqueando. O Dormson ele tá bravo, mas... Essa é a minha causa. É noite. O Gringor não, Durt. Se eu conseguir selecionar algum. A Banshee da floresta aí tá atacando geral, já faz um tempo. Eu já joguei tanta atenção pra eles aqui também, que eles tão tomando até atenção. Território vampirico. Já mexi, já mexi. Michel, estamos indo em direção a Lâmia. Traga tudo pra mim. O centro da morte é forte. Já que a tropa de prata tá aí de amizade, né, velho? É noite. A luz. Tudo morre. Tudo morre. Você vai vir pra cá, Bramilho. Deixa que a Charlotteiro pega sozinha ali. Aqui é o lugar mais digno da grande tumba de Nazareth. Destrua eles! Para um orgulho. Traga eles! Tudo morre! Torre do Dente Sangrento. Vorag Dente Sangrento foi o primeiro dos reis carniçais e suas torres destruídas exalam magia vampírica em seu estado mais bruto e animalesco. Renda gerada mais 300, corrupção vampírica mais 5, redução de manutenção em 15% para horrores da cripta, carniçais e donzelas, e força de ar mais 10% para essas mesmas unidades. Top. Pode colocar esse aqui. E... Infelizmente nessa campanha o exército de heróis dos espectadores não quebrou a campanha. Aqui sempre quebra. Deu para fazer um negocinho legal. Opa. Aqui... Eles nunca atacam, velho. Não sei se é problema da EA deles. Provavelmente é. Eles não gostam de atacar ninguém. Eles declaram guerra mas não atacam ninguém. A campanha da Bretonha é assim. Eles atacaram a gente no começo, o Orion lá. Mas depois que a gente encontrou que atacou ele, parou. Eu estou pronta. Eu estou pronta. O rei da cruz. Só falta essas 3 cidades aqui, certo? Exatamente. Está quase acabando, gringor. Relaxa. Tá. Pilar de ossos. Uma torre feita apenas de ossos. Embora a magia que uma vez circulava no seu topo, agora foi acalmada. Um mago que ficar no topo da torre ainda pode juntar grande poder. Descobrindo o futuro e buscando o conhecimento perdido do passado. Ok. Cara que as galvas podem melhorar aqui. Alguém que eu não mexi? Benito no meu capaço. . Traga-me a flescha para o Knaut Ou se esclarece Vamos lá, só faltam 3 cidades Só para relembrar sempre o que eu falo Até daria para estender a campanha E a gente fazer a dominação mundial E o caramba Porque literalmente agora é só mandar os exércitos Que a gente tem para qualquer lugar que a gente domina Mas quando a campanha está muito avançada Fica amassante de jogar E eu não acho que fica muito legal de jogar E nem muito legal de assistir pelo que eu imagino Porque não tem mais desafio nenhum Então Por isso que eu vou só destruir o Gringor E a gente acaba a campanha por aqui Obviamente as vezes a gente faz dominação mundial pelo meme Mas é muito difícil de eu fazer, gente Esculpa Ok Espalhar. Espalhar a ordem pública Pode ir em marcha que é difícil de andar aqui Causar pavor Também estão indo atrás do gringo, eu acho. Por que a gente está tomando atenção aqui mesmo? Corrupção alta do caos? O que? Quem está aqui esperando a corrupção do caos? Seja lá quem for, está na desolação de Nagash. Eu vou fazer porra, mas por enquanto a próxima campanha é a que vier na DLC aí. Provavelmente Elves da Floresta, com o senhor novo que lançar ou senhora nova. Que vai vir no começo de dezembro, eu imagino. Eles vão servir. Eles vão servir. É capaz dessa campanha eu ainda estar postando ela até o final de novembro. Pela quantidade de coisa que eu tenho para editar. No caso hoje é dia 15, eu não sei que dia vai subir essa parte aqui. Mas... Tem bastante coisa para editar dela. É bom que eu não fico sem coisa para postar. Vamos juntando aqui para atacar junto. Depois... A gente vem com o monolito. Sobrou dinheiro para atacar ninguém aqui. Então... Pera aí, eu ataquei aqui já, né? Falta só Shikirol, por isso que eu vou atacar no próximo turno. Nagash vai demorar um bocado para a gente chegar ali sem caminho subterrâneo. Mas vamos dar ali. Quatro turnos para chegar em Nagashizar. Aparentemente o Madalekith está passando o carrinho ali no Vortex, porque a força do Tyrion está muito baixa. Ainda bem que fracassou a atacar aqui. Ainda bem que eu estou atacando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que fracassou atacar unidades no Vlad ali. Esse negócio de atacar unidades é um saco, velho. Machuca um monte de gente. Os trolls aparentemente vão atacar a gente. Não, fizeram a minha emboscada. Trolls inteligentes. Afortunada. Sorte favorece a soldada. Azul será o tolo. Foi a odiação de heróis mal-sucedidas. Insano. Seria uma manifestação da natureza do caos ou apenas o resultado de muitas doses de sopa de fungo? Seja lá o que for, essa indivídua é insano. Presente região com alta corrupção do caos. Aumenta o dano da arma, perda a defesa e a de tirar ordem pública ao local. Pelo tempo que a gente ficou em Norsk ali, faz todo sentido. O que está aqui será, velho? Não é Trolls. Então, a trollagem aí... Enchendo a paciência, como sempre. Eu queria saber onde está a cidade dos anões do caos ali também. Ah, pera, vocês tem 3 cidades. Lâmia, Maraki e desolação de Nagashi. Quase certo. Vamos ver. Tem que ser eles, velho. Lâmia. 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 Até parece que eu vou deixar você ficar com essa cidade. Destrução. Ainda mais no HXR que você está indo pegar aí. Opção. Pode botar as joias aqui, porque joias é motivo suficiente para pegar. Por isso que a corrupção do caos está alta para caralho aqui. Tem que ir. Tá, aqui eu não mexi ainda. É emboscada aqui na minha frente, mas emboscada de Trolls seria mortal para a gente? Não acho. Eu não acho. Então vamos lá chutar uns Trolls aí, porque acho que a resolução automática vai favorecer eles com certeza. Emboscada um dragão. Ok. Olha lá. Olha lá os Trolls. Olha lá. Vamos pegar o general dele aqui. Planquei aqui, planquei aqui, planquei aqui, planquei aqui. Ainda os Trolls. Olha lá. Chegaus aqui. O enemy são os Trolls. O enemy são os Trolls. Quero que eu não há o Trolls. Passe os Trolls. Eles são os Trolls. O enemy é o medidor. O enemy é o Trolls. Não são os Trolls. Pode percorrer ele aqui. Ainda o meu coração brilhante. Boa noite. Passe-los. E eles. Muito bem. Boa noite. Nós temos que ajudar. Eu sei que esse exército está mega estiloso. Na campanha do Henrique eu queria ter feito um exército assim. Só que o mod dos príncipes dragônicos desmontados não estava funcionando. Mas eu queria muito ter feito um assim. De príncipes dragônicos de cavalaria, dragões e infantarias. Pode perseguir o máximo a gente. O cavalo não fazia nada. O general foi de base. Batalhão! 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 Vou dar uma mini acelerada aqui. Eu já tenho vocês pegando aqui e também para o outro lado aqui. Quanto mais a gente matar facilitar o nosso trabalho depois. Esse exército aqui está muito top. Top, está bonito, está estiloso. Eu acho que todo mundo sabe o que importa na hora de dar dano. Aquelas bruxas do rio ali acho que falham. Quantos troços que tinha? 132, é bastante. Tá, só faltam os dois heróis agora praticamente. As duas bruxas do rio, a minha crush. Melhor que uma bruxa do rio, só duas bruxas do rio. Em quesito beleza, olha que coisa linda. Linda, seduzente, carinha de sapo, linda, maravilhosa. Com o nariz que parece o meu. Aquele ali foi. Pode acelerar mais. Aquele ali foi. Nice. Beleza. Vamos pegar a minha posição. Bela emboscada cara, parabéns. Daria uma nota doida assim. Dança, Macarra. Dança, Macarra. Isso deve ser importante. Vamos lá. Defensor confiante, quero baluar isso aqui e ali. Comece a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. Armadura do aço prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élvico. E marcha para conseguir atacar no próximo turn já. Pode vir para cá. O que você quer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Trogg e o Uffr defendendo a cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 番 많 2, que são 2. Menos lindários aí, ou seja... a Resolução Automática deve ter... pesado totalmente para a gente agora. O que você quer? Coloca mais! rappa no APR164 Muito legal. Falta só uma cidade norsca e acabou. E do Gríngor, falta só a Nagashizar que estamos indo pegar lá qualquer curso. Vocês podem atacar aqui o embrasado. Bats and wolves, gather. Eles vão servir. Não tem muita opção. A gente pegou toda a cidade dele. Acho que a gente pode vir ajudar aqui com os heróis que vai precisar. Aqui não é um lugar fácil para atacar não. Qual é a sua propriedade? Traga-me a flesse para a craft. Eu vou deixar o livro deles também. Enquanto eu chego em Nagashizar. Quanto mais problemas tiveram que ir para a corrupção, melhor. Já está em 80% algumas. Com o tanto de osmose que tem. E... Nossa quantos cidades para melhorar, meu Deus. Quantos. O bonzinho está até doendo. Ah, esqueci que tem que atacar aqui. Mas tudo bem. O impostor a gente ataca. Pegar o Urzeg. A Copa de Prata foi destruída. Isso foi rápido. A gente acabou de declarar a guerra deles. Eu devia ter atacado vocês para vocês não fazerem isso. Vou ter que lutar agora. Tudo bem, vai. Vamos lá. Já está recrutando nenhum arco negro. Que seria a Force Earth dele. Vamos já se amontoar aqui no Gríngor aqui. Que eu acho que é o Gríngor que está aqui. Em marcha. Sem tirar ele em marcha. Ele morre de vez. Com o exército inteiro. Na verdade ele está no subterrâneo. Ele não está em marcha. O... Não está em marcha. Na verdade ele está pelo engray. Cuidado... É ele mesmo. A ordem dos dragões de sangue! A ordem dos dragões de sangue! Dragões de sangue! Dê-los a morte! Entendido! A ordem dos dragões de sangue! A ordem dos dragões de sangue! Toda a vida tem que acabar! Mestre Necromancer! Nós temos o nosso tempo agora! Põe esses lobeiros para correr logo aí... Dandre! Toda onde há a morte! Mestre Necromancer! Esquece o gringo! Põe a dor de vocês também! Mestre de sangue! 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 Göram. Mestre de sangue! Vem! Tome! Mestre de sangue! Mestre de sangue! Eu quero perder! Vamos ir! Est ISSO DA REDE! Os nomes da floresta. Sim, espere, minions! Mas foi vacilo meu, então justo perder, né? Esqueci de atacar os carros. Boa noite! É, bicho, só acelera que tem muito o que fazer não. Minha cavalaria já tá wipeada pra pegar esses arqueiros deles. Eu estou investindo bastante nos arqueiros dos gomes da floresta. Não achei que ia acontecer isso. Mais que gomes da noite praticamente. Gringor, eu te odeio! Certo. E a espécie de atacar os guardas. Gostei. E não posso fazer a nossa roda. E eu vou passar a nossa roda. E não posso fazer a nossa roda. E eu vou passar a nossa roda. E eu vou passar a minha roda. E eu não posso dar uma roda. E eu vou passar a minha roda. Eu acho que o exército que está ali de monstros segura os dois exércitos, tranquilo, não precisa trazer mais ninguém não, só faltam aquelas duas cidades para pegar ali Nossa, tem a noite do caos aqui em cima Mas não tem cidade aqui, amiguinho, onde você está ainda? Idolatrar os senhores anciãs Anciãs Anciãs, né? Anciões Anciãs é foda Idolatrar os senhores de hordas Anciãs Anciãs, velho Vou mostrar para os mortais o quão frágeis são as vidinhas deles Desgaste menos 30% para qualquer território no vampiro e concurso para reanimar menos 5% Ok Se sobrar a gente para lutar essa batalha aqui, a gente consegue Olhe para mim, antecipa A situação de Nagashi deve ter os anões, né? Que eu falei Ok Eita pesando que o cara está level 22, meu amigo Nossa Vou ter que lutar essa aqui, eu achei que ia acabar mais cedo a live hoje Ok, aqui vamos atacar os Trolls Tchau Trolls Aí, tribo Ugman Wipe E aqui E aqui A gente até alcança Mas tem 16 na guarnição Tem o Egil Vai ser um pouquinho mais difícil do que eu gostaria Esse aqui Isso deveria ser importante Ok Agora Podemos esperar o Wallach ficar no esquema aqui para atacar junto E mais sucesso Coloca isso daqui Aqui 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 Esse exército é full monstros, vem pra cá Acho que não preciso ter medo desse exército deles aqui O exército de heróis nem tanto, acho que vai precisar vir aqui na Gaxar Porque achar o tiro provavelmente perde a batalha ali Agora não demora que vocês não tem pra chegar ali também Pesquisa Pode colocar Sei lá Isso daqui pra buffar os terror espíritos Melhorar o que deve melhorar aí, só que o jogo parar de pedir pra melhorar os lugares Tá, vamos ter que chutar as anéis do caos daqui Não tá tão forte o exército deles, não sei porque a resolução automática tá tão a favor deles Mas vamos lá, rapidinho Ok Os voadores podem ficar pra cá Os rolos da cripta vão se jogar lá na frente Junto com todo o resto É isso Vamos pegar aqui esses devastadores primeiro Eles não tem canhão de magma né Não, então Pelo devastadores A janela deles tá voando A manticora ali O necromancer O necromancer O necromancer O necromancer OEurope Eles não têm Morra! Olhe para mim! Eles vão morrer e crescer! A vida é uma falha! A vida é uma falha! A vida é uma falha! É isso! É a mágica! E aí E aí E aí E aí Já era... pode pegar essa galera aqui... Esse aqui vem aqui... Essas duas estão sob controle... Guarda Infernal aqui chatinha... Invoca uns arbóricos para dar uma ajuda maior... Ele está com estilhaçar... Estilhaçar não é só do Zatan... Eu vou equipar a arma dele... Que é a arma dele que dá essa skill... Estilhaçar não é só do Zatan... Acabou de mostrar uns chifrinhos... De chifrinhos... Detalhe para a arquitetura daquele caçada ali no fundo... Os vampiros... Tem umas arquiteturas muito doidas... O minerado deles caiu... Acabou... Olhe para mim... E esse cara... O que quer dizer... Quem deseja a corrupção do caos... Está descendo bastante agora... Esta noite... Talvez... No próximo turno... Se bem que... Não... 40% ainda está alto... Tem que espalhar muito ainda a corrupção... Aqui quem deve estar é o Quick... Nessa cidade aqui de baixo... Maraca... O que é que eu acho, The Tires a tomar atrição... Daqui não... No próximo turno... O que é que a Shaltears está a tomar atrição ainda? Minha linha de sangue chamou! Eu vou te dar, cara! Eles vão te servir! Eles vão te servir! Isso é importante! Isso é um lugar horrível de andar! Tudo morre! Eu vou te dar, cara! Você não corre de uma briga! Se eu wipe aqui agora, eu vou ficar triste! Não é possível, cara! Vamos lá! A gente vai pra cima deles com tudo! Sem tempo para pensar! Só vamos ruxar B e isso aí! Vamos ver se vai dar para se vingar, né velho! Vou no Gringlor ali primeiro, que ele é mais chato! O voador temos em excesso aqui para essa batalha! Vou tentar pegar todos os arqueiros dele com essa galera! E vocês podem esperar aqui, porque eles vão dar a volta para pegar a gente com certeza! Beleza! Aí! O que eu vou dar a volta para pegar a gente com essa batalha? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou agrandando aqui, ó! Vamos lá! Você matou-os! Só mata esses grandão pra mim aqui rápido O que é isso? Consume eles! Apenas eles, mortos! Prevido pela maldade! Apenas eles, mortos! Apenas eles, mortos! Apenas eles, mortos! Apenas eles! Apenas eles, mortos! Apenas eles, mortos! Apenas a paga! Para a alma de AK! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Vamos nos! Apenas eles! Você pega os arqueios terrestres ali e se monta ali. Você está aqui, maravilhoso! Arqueios! Lanças, dançam! A noite caiu! Não esquece. Fede isso daqui. Estrela! Eu sou morto! Mortis Engenho! O Gringor foi de caçar. Escape dos abraços do Gringor, porque eles são mortais. Mortais querem! Lads dance! Mortis Engenho! Mortis Engenho! Lads dance! Escreve-me a lua! É o meu inimigo! Ele vai me entrar! Estrela! 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 Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! Isso é louco! É um bichinho forte. Acabou, deu certo. Difícil tirar esse cidadão, velho. O Green Graver conseguiu fugir, adorei conseguir machucar ele para não pesar na redução automática. Quanto tem aqui? Um só. Tem um ladrões em algum lugar aqui. Cinco deles. Mais um. Boa! O Green Graver é chatão demais, ainda bem que está morto agora. Morto não enche o saco de ninguém. Acabou de aparecer o exército do Gorfeng cheio ali na outra cidade, que falta atacar deles. Rapaz... Eu mato um, aparece dois, velho. Ainda bem que ganhei essa batalha, porque tem outro exército ainda deles para cuidar. BESTIÁRIO BLASFEMA DE DE NOIROTE Por séculos, esse investigado em enciclopédia foi considerado leitura básica para necromantes em busca do treinamento, maestria e controle absoluto das criaturas terríveis que espreitam pelos túmulos. Leitança mais sim com as unidades de lobos terríveis e morcegos caídos. Por que simplesmente você não atacou a cidade de Nagashizar dos seus inimigos? Entendi não, bicho. Um pacto será colocado. Olhe para mim, Hanksmen! O exército deles não está forte, mas eu não tenho buralha. Mas o que eu posso fazer é chamar o famoso... Opa, o Eric voltou já. O famoso necromante aqui. Para fazer buraco. Na verdade o Reaper ali é melhor. Ataca aqui. Peguei. Não sei onde estão saindo as unidades de sistema de tritonco. Mas acabaram de perder mais uma cidade. Faltam duas. Estrigoi! Mais reposição para dar aquela força Vamos subir de level aqui Força da arma, aqui a gente pode colocar para o reverso vida Se esse cara está muito motivado para morrer aqui, a gente vai dar uma emboscada para eles Vamos chegar aqui perto com o Alak, fazer o certo aqui no monolito Ele já vai cair com o reforço Perdi um Vansfera só Aí está suave Inverno perfurante destruído, top Nos livramos de todos os problemas de Norsk Que poderia ter Não queria entrar aqui, mas já que estou com os exércitos espalhados E deu tempo, top Norsk inteira também é nosso Então Adiciono na lista aí de cidades conquistadas, regiões conquistadas O que você quer? Esta noite Nós estamos em acordo Para sair Mais dorme E mais Michel Temer Vem para cá Traga a guerra Traga-me O que é o zumbi que eu tenho mostrado Pode colocar este aqui Sol Púrpura Sol Púrpura Com certeza Posso segurar essa bronca aí Aqui já mexi Ainz já mexi também Charatier já mexi Aqui pra pegar o que você perdeu Não tem cavadeira de sangue Mas tem um espírito Também não É isso aí Só uma cidade Quer dizer, é dessa região Vampiros salvaram o mundo Matando todo mundo E reanimando todo mundo que eles mataram Super stonks As pessoas não podem morrer Se elas já estiverem mortas aí andando Ele vai atacar a gente com os goblins aí Só tem goblins da floresta Ainda assim vai ser uma batalha meio tença Vamos lá Tá, vamos colocar os zumbis aqui Você pode colocar carnissais, né? Você pode ficar aqui do lado Junto com os carnissais Vocês ficam aqui A cachorrada fica do outro lado Vampira pode ficar aqui Aqui vocês Guarda da tomba Vai ficar aqui na esquerda Beleza Aparentemente a gente ganha os goblins da floresta na porrada com os carnissais Joguei os zumbis para os caras ter o que fazer E partiu pegar aqui Nossa, a penalidade de liderança para todo mundo Nossa pq Viagem Aqui foi Aqui também foi Os bichos gigantes estão ocupados por nossos zumbis lá esqueletos, então não vou nem preocupar Para de perseguir que você não vai alcançar essa carruagem, nem o que você quisesse Vem dar penalidade de dança com essas carinhas aqui Cadê o famoso? Valeu mas eu vou dar uma olhada Apenas! Apenas! Rapidamente! Existe aí maladeira Não tem pra você aqui não Acabou aqui É só perseguir essa galera aqui Corpo, Corpo, Corpo Corpo, Corpo, Corpo Corpo, Corpo, Corpo Só tava o Super Squig O Scorpion ali perde da cena Vamos acelerar que quando a gente persegue Todo escovo está fugindo Praticamente acabou Suave, o Guarnição segurou Com uma estrela Persegue o máximo que eles conseguirem aí E aí Ah, Jaguar, Blin Nossa, eles já viraram o caminho, sendo que a gente nem tinha chegado perto Acerta um tapa aí que vai precisar de dano de veneno, mano, e pronto, agora ficou mais lento e acabou Volta esse grupo aqui, vamos dar ali Tudo que a gente tem nele Tá indo bem pro meio do mapa, pra morrer Cara, como que a gente não alcança? A gente tem 40 e 31 de velocidade Agora sim, 6, 5, 3, 2... Ah, mata todo mundo, já tá aí Aí, vamos pegar a reposição aqui Agora esse lá se foi o último exército do Gringor, que podia nos incomodar Só pegar as cidades agora e acabou Vamos pegar a reposição aqui Vamos pegar a reposição aqui Essa batalha Destruímos aí os anéis do caos, perfeito Esse cara tá louquinho pedindo pra eu quebrar a aliança com o Manfred Por motivos de sei lá o que Preparo aí Preparo aí Preparo aí Eles ir pro exército inteiro Perfeito Pra finalizar Eu não alcanço ele Só se eu usasse marcha E eu não tenho marcha pra conseguir atacar Quer dizer, não dá pra atacar com marcha, mas... Enfim, deu pra entender Tem um exército deles indo aqui Do Urzeg Eu não sei exatamente o que ele quer fazer Eu não consigo atacar aqui, é sério? A gente espera fazendo um negócio aí Pode voltar pra cá meus heróis Pode voltar pra cá meus heróis Eu vou te colocar na pontinha 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 Aqui Tá todo mundo tão levado que nem importa muito o que colocar Então Só aponto qualquer coisa E aquele exército já era imbatível desde o começo Quando você já podia invocar os zumbis Traga-me a flesha para a craft Não precisa não fazer nada Mesmo que eu não tenho o que fazer Tá só brincando de canalizar magia Tá só brincando de canalizar magia Tá só brincando de canalizar magia Agora Eu vou só O que você quer? Isso deveria ser importante Isso deveria ser importante Eu vou te ajudar O cara vai causar ele queira me atacar de novo O Zeg não sei bem onde ele está querendo ir Não tem muito onde ele conseguiu atacar aqui O Shikerópolis era o lugar perfeito para ele atacar Mas ele não quis Então não sei Provavelmente o último turno aí Acho que o penúltimo na verdade Vai ter exército do lado de fora para a gente atacar ainda Deixa eu acelerar aqui na vez do Gringor Para a gente ver o que ele vai aprontar Os keys vão esconder na cidade Eu nem faço questão de bater nele Eu já bati muitos keys Então não tem problema Estão saindo da cidade né Com medo da gente pegar a última Tá, mas Fred Não me importa o que você está fazendo Que você já fez muita coisa velho Corruptor das florestas Quanto mais sombrias e assombradas se tornam as florestas Melhor habitat para as criaturas perversas Reduzir o custo de agrotamento e a manutenção dos lobos e morcegos Em 10% Ok Pode colocar aqui Na grafizar Nossa Se a gente fosse segurar aí bastante tempo A gente teria o marco do level 5 aqui Que dá renda e resistência física para todos os exércitos Reativação menos 20% para todos os feitiços Corrupção vampírica mais 50% para todo mundo Dá magia adicional para os magos que estiverem na guarnição Custo para reanimar os mortos menos 20% E seria os salões nobres de Nagashizar A carcaça de Nagashi é como uma fonte de energias necromânticas Até o mais malvado dos esqueletos é protegido pelo poder dela Como se fosse de aço Mas eu não vou esperar pegar o level 5 não Porque não tem interesse Vem pra cá Vem pra cá Para cá Foi muito divertido. Mas agora acabou-se. O mundo praticamente pertence aos servos de Nagashi agora. Vou passar o último turn aí só pra ver se a gente consegue eliminar a facção inteira dele. E aqui a caseira tem que atacar com dois exércitos só pra segurar. É, um exército inteiro levantado em um turno. Vampiros e economia alta. É isso que acontece. É bem legal, mas o barulho é doido. Ok, vamos só passar o turno então e ver se a gente destrói a facção dele aí. Eu acho que sim porque ele vai atacar as cidades. GG, mano. Tá, esse aqui primeiro, tchau. E próximo, não morreu. Silvânia quer atacar com Cristo de Vachinar. Ok, que que seja. Não importa. Silvânia quer atacar os vampiros lá. Se eu tivesse feito alianças com os outros eu teria entre duas alianças agora. Vamos pegar. Vamos pegar, meu amigo. Eu realmente não lixo de presidência em Norsk. Fica tranquilo. Essa guerra aí já estava prevista de explodir a qualquer momento. Essa guerra aí. Ótima de ter um enquadrado. Vou só bater aqui. Não a perfeita de... Nós Padre. E para finalizar, aqui, certo, foi, e é isso aí gente, acabamos aí a facção, ó, a facção do gringo, e a campanha do Wallach Harkon, um dos senhores aí dos dragões de sangue, então a gente vai sair por aqui, eu falei que ia acabar depois que ia acabar essa campanha do, a, a facção do gringo, porque eu não quero me prolongar muito, então se você gostou dessa campanha, esquece de deixar seu like aí embaixo no vídeo quando eu subir pro YouTube, obviamente, tô falando aqui em live, mas aqui não dá pra deixar like, então quando estiver no YouTube, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo, e vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang, e até a próxima, falou!